Fiquei sabendo que ela namorava Tava ficando comigo só por dor E que estava apaixonada Muitas vezes me deixava na calçada ali Como pude me enganar Se eu tava fazendo de tudo para lhe agradar Não sabia que ela sempre estava lá Dividindo o amor pra mim e pra ele ali Da boca pra fora é fácil falar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Mas quando para pra pensar Já tem outra em seu lugar Da boca pra fora é fácil falar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Mas quando para pra pensar Já tem outra em seu lugar Fiquei sabendo que ela namorava Tava ficando comigo só por dor E que estava apaixonada Muitas vezes me deixava na calçada ali Como pude me enganar Se eu tava fazendo de tudo para lhe agradar Não sabia que ela Não sabia que ela sempre estava lá Da boca pra fora é fácil falar Da boca pra fora é fácil falar Eu te amo, eu te quero, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Mas quando para pra pensar Já tem outra em seu lugar Mas quando para pra pensar Já tem outra em seu lugar